SR Filmes é melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? Os alemão fica puto que nois é disposição E vou pegar babado pra deixar de ser ratão E tu vai ser bom canipeiro pra deixar de ser ratão Ela trave eu só de risa? Sem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra barcar de ser ratão Toma, toma na tchequinha Toma, toma na tchequinha Toma, toma na tchequinha Abre a boquinha Toma, toma na tchequinha Abre a boquinha Não vou trair esse mole de pra vida essa novinha Não vou dar esse mole de gravidez a novinha Ela trave eu só de visa Sem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Toma, toma na tchequinha Toma, toma na tchequinha Toma, toma na tchequinha Abre a boquinha Todo vídeo que não beat Tá igual a chicotinha Só louça a gente gostosinha Toma na tchequinha Toma na tchequinha Toma na tchequinha Ele pensa que é rei conquistado de novinha Quando pega sai falando se queimando com a bichinha A gestão dele eu como, não sei o cheiro vai rolar Não fique super silêncio, quando eu quero eu vou pegar Os alemão fica puto que nós é disposição Eles vão pegar babado pra deixar de cheir de chão Isso vai ser bom canipeiro pra deixar de ser ratão Ela atravessou a divisa Sem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra deixar de ser ratão Toma, toma na tchequinha Toma na tchequinha Toma, toma na tchequinha Abre a boquinha Toma, toma na tchequinha Abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravidar essa novinha Não vou dar esse mole de engravidar essa novinha Ela atravessou a divisa Sem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Toma, toma na tchequinha Toma, toma na tchequinha Abre a boquinha Toma, toma na tchequinha Toma, toma na tchequinha